Os livros de Enoque Os livros de Enoque são livros apócrifos, que alguns afirmam terem sido escritos por Enoque. Não sabemos se de fato foram escritos por ele, mas são atribuídos ao seu nome. Se você não sabe o que são livros apócrifos, assista o vídeo que fizemos explicando tudo sobre esses livros. Vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo caso queiram ver e saber mais. Algumas pessoas afirmam que o livro de Enoque antes fazia parte do conjunto de livros da Bíblia. Porém, por não ser considerado inspirado por Deus, foi retirado da Bíblia. Foram achados três livros de Enoque, sendo eles, primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e terceiro livro de Enoque. Esses livros possuem algumas semelhanças. Lembrando que nada indica que de fato esses livros foram escritos por Enoque. Grande parte dos estudiosos não acreditam que o livro de Enoque tenha sido realmente escrito pelo Enoque da Bíblia. Tudo isso porque Enoque nasceu na era pré-diluviana. Então, se esses livros tivessem sido de fato escritos por ele, teriam se perdido com o dilúvio. Alguns estudiosos consideram que as partes mais antigas desses livros vêm do período dos Macabeus. Porém, a Bíblia diz no livro de Judas que Enoque profetizou e então a Bíblia não mentiria. O que muitos pensam é que essas profecias se passaram nas tradições familiares de Noé, que foi um dos sobreviventes do dilúvio. E anos mais tarde, alguém teria escrito acerca dessas profecias, atribuindo assim o livro de Enoque. Os livros apócrifos, primeiro livro de Enoque e o segundo livro de Enoque, fazem parte do canão de alguns grupos religiosos, incluído os cristãos da Etiópia. Contudo, eles foram rejeitados pelos cristãos acidentais e não fazem parte do canão bíblico, por serem considerados não inspirados pelo Espírito Santo e pelos hebreus. Alguns estudiosos acreditam que a profecia de Enoque, presente no livro de Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, pode ter sido retirada do livro de Enoque ou de histórias contadas sobre ele. Através disso, algumas pessoas acreditam que algumas partes dos livros de Enoque podem conter verdades, mas não o livro todo. Isso é algo que talvez nunca saberemos. O verso 6 do único capítulo do livro de Judas, traz uma citação aos anjos, muito parecidas com as citações dos livros de Enoque. Sendo assim, algumas pessoas acham que essas citações podem ter sido retiradas desses livros e postas na Bíblia. Vejamos. E aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas 1, versículo 6. O que muitos estudiosos pedem, é que todos aqueles que lerem esses livros de Enoque, tenham em mente que ali há muitas verdades e coisas corretas sim. Enoque falou muita coisa que causou uma certa revolta em pessoas que querem esconder essas verdades. Porém, devemos tratar esses livros como os outros livros apócrifos, não inspirados por Deus, se baseando apenas no que está escrito nas Escrituras Sagradas. O que diz os livros de Enoque? Os livros de Enoque, traz muitas informações interessantes, traz algumas revelações sobre os anjos caídos que desceram dos céus e viram o quanto as mulheres da Terra eram bonitas. Assim, tiveram relações sexuais com essas mulheres e então elas engravidaram dando origem aos gigantes que eram ruins e corrompiam a Terra. No primeiro livro de Enoque diz assim, Elas, as mulheres humanas, engravidaram e deram à luz a gigantes de 3 mil côvados de altura. Estes consumiram todas as previsões de alimentos dos demais homens e quando as pessoas nada mais tinham para dar-lhes, os gigantes voltaram-se contra elas e começaram a devorá-las. 1 Enoque 6, versículo 2 Nesses livros, conta também como foi a viagem de Enoque aos céus e tudo o que Deus teria mostrado a ele. Podemos ver nesses livros uma menção clara aos nefilins, a presença de seres diferentes dos humanos no universo. Como os anjos caídos ensinaram aos homens as tecnologias, como eles ensinaram às mulheres as técnicas de sedução e como foi corrompida a humanidade. Conta também sobre o período do dilúvio. Os livros de Enoque trazem o nome de alguns anjos do Senhor, como Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel, Fanuel e entre outros. É claro que a Bíblia só menciona aos anjos Gabriel e Miguel, mas não diz nada sobre os nomes dos demais anjos. Por isso devemos nos basear apenas pela Bíblia, pois como já disse, não sabemos até que pontos são ou não verdades essas informações dos livros apócrifos. O segundo livro de Enoque conta que ele teria sido visitado por dois homens extraordinariamente grandes, cujas faces expandeciam como sol e cujos olhos eram como chama. Esses homens teriam levado Enoque ao décimo céu, onde está Deus, o Todo-Poderoso, e é narrado como é cada um dos dez céus. São muitas as informações contidas nesses livros de Enoque, porém não estão na Bíblia como já foi dito, por não serem considerados inspirados por Deus. Enfim, Enoque foi um homem justo, que através de sua fé agradou a Deus e por isso foi arrebatado para o céu sem ter que passar pela morte. Mesmo vivendo em uma época onde havia tamanho pecado na terra, Enoque não decepcionou ao Criador. Pelo contrário, ele deu bons exemplos aos que estavam à sua volta, andando em retidão e intimidade com Deus. Se gostou, deixe seu like para nos ajudar e inscreva-se para receber os vídeos novos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho